Amigas e amigos, nosso amigo aqui, inscrito no canal e amigo, amigo já porque a gente conversa sempre, já é um cara super generoso, já posso considerar um amigo, embora virtual, o Geraldo Pompom, comprou uma ferramenta dessa, mandou foto, a gente conversa sempre pelo Instagram e tal, e comprou uma ferramenta dessa. Esse é um canivete da Vonder, modelo tradicional, a Vonder é uma empresa que fabrica, eu sempre conhecia a Vonder com ferramentas maiores, para agricultura, para engenharia, mas faz todo tipo de ferramenta, é uma empresa gigante, e tem esse modelo de canivete que eu considero, eu considero não, é um modelo que não tem nada a ver com esse. Ah, você diz, ah, mas eles se parecem, é, mas isso é um modelo de entrada, da corneta, cujo a Tramontina tem um, cujo a Simo tem um, e outras marcas tem, a Mundial, outras marcas tem esse modelo de entrada. O valor é bem diferente, o valor de compra final, pelo que eu percebi, de repente você diz, não, eu achei esse canivete aqui na minha cidade do preço desse, tudo bem, o canivete desse aqui é R$22,00 e o desse aqui é R$60,00, então tem uma diferença grande, né? E foi justamente o fato do Geraldo ter adquirido, não sei se foi porque, acho que não, claro que não, porque ele viu aqui no canal, óbvio que não, mas adquiriu essa ferramenta, e me deu vontade de falar mais um pouquinho dele, até em homenagem ao próprio Geraldo, né? Vonder, dá para ver aí, né? Gente, ele é um canivete que tem uma lâmina bem robusta, olha só, deve ter uns 2mm aqui de lâmina, 2mm e meio, e dá essa afinada aqui na ponta, é um ponta de lança, é uma ferramentazinha que carrega todo o tradicionalismo aí das talas, né? Com esse plástico imitando o osso, como eu já disse, que a tramontina faz, a corneta faz, é bem tradicional isso, inclusive você pode, como é a chave em allen, é aquela chave de 8 lados, você pode tirá-la e deixar todo em aço inox, mas eu acho que as talas ajudam. É uma excelente ferramenta para cortar uma corda, para você ter no carro, no caminhão, falando aí para o meu amigo Geraldo, para você ter na sua cozinha, para cortar alimentos, carne, frutas, né? Ele tem essa lâmina estreitinha, como é tradicional dos pontas de lança, no caso da Vonder, esse da Vonder, isso é até mais evidente, né? Que, vamos dizer, talvez não torne ele um ideal para madeira, né? Para uso mateiro, né? Porque o fato da lâmina ser muito estreitinha pode não ser tão legal para isso, embora que eu acho, eu já trabalhei com ele em madeira, né? É razoavelmente confortável, tem seu desconforto também, né? É um canivete fininho, não tem aquele apoio na mão, não tem nenhum tipo de ergonomia, né? Ele é reto, mas funciona. O que eu acho dele principal é que ele é um canivete bonito para caramba, velho. Isso para você usar no bolso da calça jeans, no bolso do relógio da calça jeans, é show de bola, tem uma boa mola. Eu percebi que você apertando aqui, você também aperta a mola dele, né? Apertando esse parafuso das talas, você aperta a mola, já mexendo, eu percebi. Folga nenhuma, tá? Esse não tem nenhuma folga. Não sei se é porque ele ainda não fez nenhum uso mais pesado, mas não tem nenhuma folga. Aqui, esse eu posso considerar, assim, que você diga, não, é o primeiro. E sendo o primeiro canivete que você vai ter, tá? Eu sempre vou dizer que o primeiro deve ser um tramontina de entrada, um corneto de entrada, um cimo de entrada, sempre vou dizer isso. Mas vai que, né? Você escolhe um outro modelo mais fininho, embora o tamanho basicamente ali 10 centímetros, né? Dá perto de 18, 17,5 aberto. Seria um canivete pequeno para médio. É bom para tudo, bom para você, como eu disse, ter no carro, ter na maleta de ferramenta, ter no bolso da calça jeans, no bolso do relógio. Cortar uma corda, cortar um fio, cortar um varal de roupa, cortar uma carne, um alimento, uma fruta, um galho de planta, afiar uma pontinha de alguma coisa, até se precisar furar, perfurar alguma coisa. Claro, com todo cuidado, que ele não é um canivete que tem trava rígida, é trava de mola. Então, com todo cuidado, você pode fazer, ele serve para tudo isso. Então, tudo isso é o uso que você pode dar para ele. Tem um olhãozinho aqui para o fiel, que eu uso sempre um cordãozinho de couro, que eu mesmo faço, bem simples. Não tem nenhum segredo nisso aqui. Nenhum. Um nozinho na ponta, um pedacinho de couro, que inclusive a gente sabe que couro molhando, como eu lavo meus canivetes e boto na água, acaba molhando, couro molhando com o tempo, apodrece, é normal. É um material orgânico. Enfim, todo rígidozinho, não tem aqui a aberturazinha que normalmente você vê do outro lado. Nesse você não consegue ver. Ah, como é isso de ver do outro lado? É que a maioria dos canivetes, até Vitorinox mesmo, você olhando na brechinha aqui, você vê o outro lado. Não é incomum isso não. Principalmente quando a mola faz o movimento, ele se abre, você consegue ver o outro lado. Desse também faz isso, mas do jeito que ele faz, você consegue ver pouco. Mas parece ter uma construção, como não é uma construção de entrada, economizar um pouco menos, vamos dizer, na construção. Fechadinho, bonitinho, sobe apenas a ranhura aqui para você botar a unha e abrir. Mola razoável, não é tão... Também não poderia ser mais dura do que isso, ficaria ruim para você abrir. Então eu considero uma ferramenta que é bonita. É bonita, traz todo esse peso do tradicionalismo, né? Leva, remete aí aos nossos avós, pais, bisavós, que andava com um bichinho desse para fazer tudo dentro de casa, inclusive para cortar um... Picar um fumo para fumar, né? Homem do interior principalmente, cortar uma fruta, cortar um galho de planta, como eu disse, mexer em alguma coisa até no próprio carro, que você pode dar esse uso para ele também. Pega fio bem, retém o fio razoável, não é o caso agora de eu testar, posso até fazer um vídeo testando. Mas em homenagem ao meu amigo Geraldo Pompom e a todos vocês aí, a quem cumprimento. E lembre-se que eu não sou nenhum especialista, tá gente? Que eu apenas mostro produtos que eu acho legais aqui, falo muito de plantas, pois teremos novidades aí no canal também, pretendo fazer algumas entrevistas, enfim. Tá certo? Apenas aqui estou me divertindo com vocês. Espero que todos estejam se cuidando, né? Eu uso ele em uma das bainhazinhas que eu mesmo fabrico. Aliás, vai lá na nossa loja no Instagram, arroba FN couro. Todos os nossos produtos são de couro, são chaveiros, pulseiras, estojos, bolsas, carteiras, porta-cartões. Bem legal, tá certo? Produtos exclusivos, criação nossa, desenho gráfico nosso e tudo em 100% couro bovino, tá? Temos também as nossas bainhas para 91mm e para 58mm. Para cá você tem canivete de 58mm, na Vitória Inox. As nossas bainhas, uma delas foi pensada para eles, para o Classic, tá certo? Vai lá, está aqui o Wunder, uma boa opção, depende de por quanto você achar aí na internet ou na sua cidade, aí de repente já não começa com o canivete de entrada, já começa com o canivete, vamos dizer, de uma linha mais, na minha opinião, uma linha mais bem construída, né? Não estou dizendo, tá gente, que esses canivetes não são bons, eles são ótimos. E é aquele canivete que você tiver que abrir e meter o porreto em cima, você vai fazer porque é um canivete barato, é um canivete que é caceteiro, como se diz. Aqui você tem uma peça, vamos dizer, um pouco mais elaborada, um pouco mais social, né? Um pouco mais, até bonita, um pouco mais compacta, né? Ele é uma bolinha de aço, como se diz, é um tijolinho de aço, salvo que tem as talas aí, em plástico endurecido. Tá certo, gente? É isso aí, abraço a meu amigo Geraldo, abraço a todas vocês, muito obrigado por acompanharem o canal, compartilhem os vídeos, recebam meu abraço e se cuidem. Tchau!